Olá, queridos! Isabel Filartes falando. Eu conheci o Nilo há algum tempo atrás para fazer um editorial e não larguei mais. Hoje, se eu penso em fazer uma foto, seja para o editorial, seja para um trabalho meu ou para um arquivo meu, eu penso nele. Eu penso nele porque ele tem um olhar arrojado, ele tem um olhar sensível, ele consegue tirar da gente aquilo que a gente menos espera ou aquilo que a gente mais espera. Então, casamento modelo e fotógrafo, ele sabe do riscado. Adoro esse cara, talentosíssimo, aposto nele.